Jefferson Henrique de Oliveira Alencar, eu estou com 31 hoje. A minha profissão é jardineiro. Eu vejo uma coisa que até eu mesmo já julguei, entendeu? Como a prefeitura não está nem aí com nada e tal, que não sei o que. Mas eles vão e limpam num lugar, quando chega para ir limpar no outro não dá tempo, porque já sujaram aquele. A população é a força, é a estrutura do bairro, da cidade de Itapevi. Eu acho que se a população se unir para ajudar a manter a organização, tudo vai para frente. Você poder fazer e chegar em casa e falar, caramba, eu passei naquele bairro, foi eu que fiz e tal. Eu cuidei do ambiente para outras pessoas. Só um obrigado e a gratificação da pessoa de reconhecer meu trabalho já é tudo para mim.